Música Economia, meio ambiente, cultura, igualdade e sociedade. Estes são alguns dos assuntos que serão discutidos na 12ª Conferência de Chefes de Estado e Governo da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O evento acontece nesta terça e quarta-feira na Ilha do Sal, cidade de Santa Maria, em Cabo Verde. O Brasil participa da conferência que tem como tema principal a CPLP e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. O tema escolhido pela CPLP para ser o tema central da presidência brasileira são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agência 2030, Agenda 2030 das Nações Unidas. As Nações Unidas, como vocês sabem, estabeleceram 17 objetivos que envolvem economia, sociedade, cultura, igualdade, para meio ambiente, como pauta para que os países possam desenvolver estratégias globais nos seus desenvolvimentos. Esse foi o tema da presidência brasileira. Nós criamos um sistema de governança, de acompanhamento e implementação desses objetivos, com a participação intensa da sociedade civil. Disponibilizamos essa metodologia de acompanhamento para os demais países da CPLP. Nós realizamos 13 reuniões ministeriais no Brasil, além das reuniões técnicas, 13 reuniões ministeriais em torno dos temas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Tivemos reuniões de saúde, de educação, de cultura, de turismo, de meio ambiente, uma série de reuniões que fizemos com muito êxito, com muita participação. Nós tivemos uma reunião, inclusive, muito importante a respeito do empoderamento das mulheres na CPLP. E como resultado dessa reunião, nós estamos propondo hoje aqui, no Cabo Verde, que o ano de 2018 seja o ano de luta contra a violência contra a mulher. Será uma proposta nossa, provavelmente será aprovada agora logo mais. Nós também enfatizamos muito a importância da língua portuguesa, que é o principal traço de união entre os nossos países. Não apenas como uma língua da nossa herança, mas a língua viva, que é a língua de comunicação de uma imensa quantidade de seres humanos no Brasil, no país. É uma língua universal hoje e nosso esforço é, no sentido de, primeiro, nós homogeneizarmos o vocabulário da língua portuguesa entre os nossos países, com a preocupação de manter essa língua, considerar essa língua como uma língua viva, sempre sujeita a novas contribuições, novas incorporações. Temos cursos de português nos nossos leitorados nas universidades estrangeiras, nos nossos centros culturais. Então, essa foi uma linha de trabalho importante para nós também. E buscando acordos de acompanhamento da nossa atividade com outros países, países associados, e também com entidades da sociedade interessadas em dar contribuição ao nosso trabalho da Cplp. É uma área que há espaço para avançar, sem dúvida nenhuma. Nós já temos relações econômicas entre os nossos países, mas é claro que há um campo imenso de desenvolvimento para elas. Eu penso também que, no campo cultural, na medida em que a cultura é a maneira de nós encararmos o mundo, nós entendemos, interpretarmos o mundo, a cultura é um campo muito importante da afirmação dessa solidariedade e desse terreno comum que existe entre nós. Aliás, uma iniciativa brasileira que é a itinerância do Museu da Língua Portuguesa. É um sucesso muito grande, já que tivemos a presença aqui em Cabo Verde, em Luanda, e ele vai circular em todos os demais países da Língua Portuguesa. Nós temos que trabalhar também para a maior mobilidade, maior convívio entre os nossos povos. O turismo, evidentemente, além de uma atividade econômica importantíssima, nós temos aqui, na Ilha do Sal, que tem no turismo a sua principal fonte de riqueza, mas o turismo é também uma maneira das pessoas se conhecerem. Nós, com base na nova lei de imigração, ampliamos a possibilidade de vistos para segmentos, como, por exemplo, mais recentemente, estudantes provenientes de países da língua portuguesa, para que possam ter mais facilidade de viver no Brasil durante seus estudos. Então, há muita coisa ainda para ser feita em termos de convivência mais íntima entre os nossos povos e tornar a Cplp mais conhecida, não só no Brasil, como também nos demais oito países que integram a nossa comunidade. O Brasil é, de alguma maneira, um prolongamento de Portugal no mundo e é um grande país africano. Nós estamos, mais da metade, metade da nossa população se declara afrodescendente. Então, isso já é, por si só, já é um traço comum entre nós. O Brasil não aspira a nenhuma condição de liderança. A importância dessa nossa reunião é que são todos iguais. País mais rico, país mais pobre, mais populoso, menos populoso. O importante é que todos nós somos iguais e dispostos a aprender uns com os outros. Por exemplo, você veja, por exemplo, o que a cultura cabo-verdiana é apreciada no Brasil. A música cabo-verdiana, a literatura moçambicana, o patrimônio histórico comum entre o Brasil e Angola. De modo que nós temos que estar sempre abertos a aprender uns com os outros.